Como montar um cronograma de conteúdo para o seu Instagram profissional? Se essa for a sua dúvida, hoje eu vim te trazer um passo a passo, um guia mesmo, para você começar a aplicar ainda essa semana. O primeiro passo que eu sempre aplico por aqui com meus clientes e também na minha parte de criação de conteúdo aqui da minha empresa é você definir qual é o seu objetivo, ter isso muito claro. O que você quer através dessas redes sociais? O que você vai oferecer? É vender um produto? É vender um serviço? É se conectar melhor com o seu público? Então é legal que você tenha esse objetivo bem definido, porque a criação de conteúdo vai ser a ponte para você conseguir esse objetivo. O segundo passo é você anotar os principais pontos que você quer expor e enfatizar dentro desse Instagram. Então qual mensagem que você quer transmitir? O que você tem de diferencial que é legal as pessoas saberem também? Que parte da sua história é legal você comentar? Ter isso anotado também vai te ajudar a transformar tudo isso em conteúdo e conseguir passar da melhor forma para o público que está te acompanhando ali nessa rede social. Terceiro passo, anote, faça uma pesquisa profunda das principais dores desse seu público. Quais são as principais dúvidas que eles têm sobre o assunto que você aborda, sobre o seu mercado, sobre as dúvidas que eles também possam ter sobre a sua empresa e que é legal que tenha isso bem respondido dentro do seu perfil. Faça essa pesquisa, pergunte, estude bastante, porque você vai transformar tudo isso em conteúdo. Outro ponto que é essencial você fazer é estar por dentro dos assuntos do momento que cabem à sua área, porque é legal você trazer isso dentro do seu conteúdo também. E as datas comemorativas que a sua empresa pode estar participando e que você pode também se aproximar do seu público abordando algum conteúdo sobre essa data. Um ponto que eu amo analisar por aqui também são os comentários das pessoas. Comentários tanto nas postagens anteriores, como também as dúvidas que vêm por direct, por WhatsApp ou até pessoalmente com as pessoas que estão ali interagindo com a gente. Tudo pode virar conteúdo. Depois que você já anotou tudo isso, é a hora de você sentar e colocar datas e formatos para esses conteúdos. Na hora de montar meu cronograma de postagens, eu sempre tenho uma lista aqui dentro do Trello com todas as ideias de conteúdo. Depois eu só venho aqui no pop-up de calendário, que tem no próprio Trello também, e consigo organizar para cada dia da semana qual é o conteúdo que vai estar saindo e o formato. Se é em arte, se é collab, se é vídeo reel, se é foto. Então eu consigo estar administrando, fazendo e montando esse cronograma com as ideias que já tem na lista e consigo colocar dias para isso, que aí eu consigo me organizar também. E aqui no Trello é bom que você consegue arrastar, modificar com muita facilidade. E consegue também, assim que o post sair, dar o check aqui nele. Mas lembre-se que um cronograma de conteúdo para as suas redes sociais é para te guiar e não para te engessar. Então você pode sim estar colocando data nele, de segunda eu vou postar esse tema, quarta já é esse tema, sexta já é esse outro formato, porque você consegue ter mais domínio da criação do seu conteúdo, consegue ter um guia do que vai entrar em cada dia, o que você precisa fazer para esse conteúdo sair, e consegue também fazer com que você tenha mais constância dentro das suas redes sociais na sua criação de conteúdo. Porém, lembre-se que tudo pode mudar e que hoje pode surgir um assunto que seja legal você comentar e expor com as pessoas que te acompanham, porque faz sentido dentro da mensagem que você quer transmitir, faz sentido para o seu público. Então você pode cancelar uma postagem que era hoje e recriar uma nova. Isso sempre pode ser adaptado, tá? Mas é legal que você tenha esse guia, principalmente se você se perde muito dentro da criação de conteúdo e acaba deixando de postar por não ter ideia, por não saber o que comentar em cada dia. Esse cronograma, seguindo esse passo a passo, você já vai conseguir ter mais domínio do que cabe você falar dentro do seu perfil, vai te ajudar muito nesse processo de se aproximar do seu cliente, de se aproximar com a sua audiência através da criação de conteúdo nas redes sociais. É isso que eu aplico por aqui com os meus clientes, que eu faço cronogramas para eles, com ideias para eles aplicarem, isso ajuda demais. E eu espero que você também agora vá para a prática, assista esse vídeo de novo, volte no passo a passo, quantas vezes for necessário, para que você consiga colocar em prática, porque só quando o seu conteúdo for para o ar, é aí que tudo começa a acontecer e que você vai tendo mais domínio também de quais são os outros temas que você pode estar abordando. É fazendo que você vai colhendo esses resultados e vai melhorando isso na sua criação de conteúdo também. Eu espero muito que você tenha gostado, se inscreva aqui no canal porque vai ter muitas dicas e também lá no Instagram que eu sempre estou compartilhando com vocês em tempo real. Mil beijos e até mais!